E aí, amizados, beleza? Voltando aqui com o Kit Chameleon, esse é o terceiro episódio. Você tá fazendo um pouquinho, só um pouquinho chata. Ela é de gelo, aí já começa a complicar, porque eu vou ficar escorregando, né? Aqui tem uma vida, eu acho. Ai, droga, cai bem na minha cabeça. Não cai aqui, senão você vai pra uma armadilha que você vai morrer na hora. Droga, bicho, esse fogo gelado, isso aí. Que porra de bola é essa? Deixa eu pegar logo alguma coisa aqui, qualquer máscara pra me livrar disso. Eu preciso dar do rinocerode, tem uma por aqui. Essa fase é muito chata, porque começa a escurecer, mas não é isso, eu não tenho medo de escuro. O problema é outra coisa, é porque vai começar a chover granizo. Ó, já tá brilhando ali no fundo, não sei se dá pra ver, porque tá em 30 FPS, já que o YouTube é filha da puta nesse ponto. Ah, não! Legal! Não posso mais, né? Perdi o rinocerode, eu vou ter que voltar pra cá. Deixa eu ver se aqui pelo menos tem uma máscara. Pra minha sorte, eu tenho um teto, né? Pra cobrir a minha cabeça. Agora não tenho mais. Porque mesmo tendo um teto bem lá em cima, o jogo diz, ah, foda-se, você não tem. Sai! Sai! Pô, bicho, tá me seguindo, né? Tem máscara não aqui? Sério, bicho? E o fogo ainda tá lá. Opa! Eu acho que eu vou por baixo, viu? Não tenho muita opção. Aqui você vai ter que tomar muito cuidado, se você descer se tocando na esquerda, você ia ficar preso e ia ter que recomeçar a fase. E pra recomeçar a fase, eu não sei se eu falei em algum vídeo, você perdeu uma vida. Mas pelo menos você não fica preso e precisa resetar o jogo, né? Pelo menos tem esse detalhe. Aqui por baixo, se eu não me engano, é, se eu não me engano ia ter que usar o rinoceronte. Vou ter que ir por cima. Não sei se eu vou conseguir, porque o meu pulo não é tão alto. Mas talvez eu consiga se eu fizer o rolamento, é isso que eu tava pensando. Pronto. Agora eu vou precisar de um rinoceronte pra passar por cima aqui, que essa é a pior parte do jogo. Pra passar. Só que, um rinoceronte não tem por aqui. Eu vou ter que ir lá pra cima, pra pegar um. E depois tentar descer, sem perder o rinoceronte. Porque se eu perder, eu vou ter que procurar em outro canto, se é que vai ter. Ou então, simplesmente me matar. Deixa eu tentar destruir o fogo, não consegui. Correr. O granizo caiu na minha cabeça. E eu morri. Que legal. Eu adoro isso. Continuar aqui. Agora, como eu tô com esse moleque, vai ser ainda mais difícil. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou tentar economizar caminho. Ou não perder tempo de me abaixar. Não. O negócio cai direcionado pra mim. Que legal. E algumas pessoas ainda disseram. Pô, cara. Você pegou esse jogo, já é difícil. É difícil mesmo. Perdi life, hein. Agora eu vou me transformar. Hora de morfar. Vamos continuar seguindo. Vou seguir pra cá. Não! Me siga. Vá. Continue. Continue. Não. Suba aqui. Suba aqui. Não tá longe, não. Pô, bicho. O cara vem até a alma aqui comigo. Pelo menos. Não. A borrachinha me atrapalhou. Subi pra cá. E agora, pelo menos, vamos seguir a minha própria dica. E agora passar por aqui. Se bem que eu acho que com o inocente dá pra quebrar. Vou continuar andando aqui. Já que eu não preciso ficar pulando. E vamos quebrar essa parte aqui embaixo. Pra ver se eu tenho outra passagem. Porque aí eu já me livro da parte em cima. Já não tenho problema. Não. Não pode. Seria fácil demais. Mas pera aí. Mas eu posso me abaixar. Se não tiver nada aqui, eu vou ficar... Eu vou ficar... Puta que... Não tem nada. Talvez tenha alguma coisa pra mosquinha. A mosquinha passando por aqui. Talvez ela consiga algum atalho. Como é que sobe? Ah, beleza. Aqui tem um... Um portal, hein. Vamos ver pra onde vai isso. Se bem que ali já termina a fase. O que escolher, escolher, escolher. Foda-se. Então, vamos passar por aqui. O que fazer é essa ur? Tem cara de ter aquelas fases... Difíceis. Como é que eu... Aí, pulei. Como é que eu vou subir aqui? Ah, tá. Tem que ter um cavaleiro por aqui. Ou não. Só um vidro. Epa. Não, que legal. Ah, rapaz. Tem um segredo por aqui, né. Deixa eu tentar ir pulando aqui. Pra ver se eu subo em alguma coisa. Cavaleiro. Deixa eu continuar indo por aqui. Porque... É. É a típica fase... Que não vou me dar muito bem. Porque tem um monte de inimigo. E se eu for acertado, vou perder life. Vou perder o cavaleiro. Deixa eu... Ó, os bichos estão escalando ali também. Pronto. Menos mal. Vamos ver o que tem nesse P aqui. Não, nesse P eu acho que não dá. Uit, que medo. Não tem como destruir. Vai, vai, vai. Desvi. Aê. É, o que faz essa? Ah, droga. Foi mais fácil de gelo? Não. Foi muito inteligente agora. Deixa eu ver aqui. Deve ter uma outra máscara. Sempre no começo tem alguma... Não, não tem. É só... Eu nunca falo isso. É quando eu vou falar. O jogo vai e diz... Ah, vamos enganar o GB. E bora. E eu ainda esqueço que ele é pesado. Eu faço um pulo. É. Isso é legal. Tá vendo que nunca mais eu vou ganhar o bônus de não ser acertado. Aqui deve ser alguma cara... É, alguma máscara legal. Essa parte é legal, divertida. Mas eu acho que é pra passar por aqui. Ou pelo outro talvez seja só pontos, vidas. Eu não vou arriscar, não. Tá por aqui mesmo. Fazer o beabá e pronto. Deixa eu passar aqui. Aqui tem cara de coisa legal, hein. Então vamos lá, né. Não tô fazendo nada mesmo. Deixa eu subir. Fazer a manha aqui pra ficar mais alto. Pronto. Agora acho que já tá uma altura legal pra conseguir todos os itens. Ou não. Também falta um pouco de inteligência na minha cabeça, né. Deixa eu ir por aqui mesmo. Porque aqui é um pouco mais legal. Vamos ver se tem o Jason, né. Eu acho que não. É. As máscaras eu acho que são meio que temáticas, né. Também elas ajudam você em algumas partes. Por exemplo, eu acho que não seria em toda a fase. Que o jogo ia me dar o Juggernaut. Mas também você pode dar uma vida, né. De vez em quando. Quando a pessoa quebra vários blocos. Tem bloco, às vezes. Esse aqui eu tô quebrando aqui. Não tô fazendo isso pra ganhar ponto. Tem uns que às vezes são blocos de P disfarçado. Você quebra assim. É, não é. Não deve ser. Não deve ser. Tô perdendo só o tempo aqui. Isso aqui não é nada também. Como é que eu passo aqui? Será que se eu me abaixo... Ah. Saco. Seja o trollador. Pronto. Aqui eu faço isso aqui pra nada, né. Ou talvez se o lagarto estivesse em cima eu conseguiria matar ele. Não sei. Pronto. Pelo menos eu tô com um monte de continue, né. Pessoal que eu tô perdendo as vidas e eu gastei o especial pra nada. Pelo menos assim. Eu acho que eu vou ficar usando só o especial do Jason. Deixa eu atacar com espada que é mais seguro do que com pulo. Porque como você... Apesar que você pode controlar o pulo no ar. O samurai ele é muito inconstante. Ele escorrega muito. Ele é muito rápido também. Então fica difícil você controlar. Mesmo pulando ali na molinha. Não sei porque eu pego tanto... Olha, eu fiz um barulhinho. O barulhinho é do 25. Do 50, digo. Aí. Essa música eu acho massa. Não acredito. Deixa eu ver aqui o que é isso. Ah. Que legal. Eu não gosto dos caminhos do rinoceroto. Normalmente são furada. Eu não posso nem quebrar esse bicho aqui com... A cabeça do rinoceroto. Vou ter que dar umas três lapadas. Beleza. Aqui eu preciso, né. Mas aqui eu não preciso mais, né. É só se divertir. E esperar ele sumir e voltar de novo. Porque eu também... Eita, morreu. Essa foi de uma de coiote, hein. Morreu perfeita. Mas aqui é legal, ó. Pronto. O único momento que o rinoceroto foi divertido de... Se jogar. Certo. Fase relativamente curta. Você vê que tem algumas fases que são curtas. Eu não sei se... Fase bônus também conta na... Na linha de... A fase que você joga. Então cuidado, que eu acho que é capaz de voltar. Opa. Peraí, peraí, peraí. Então vai que é uma máscara aqui. É, mas minha habilidade pra pegar ela... Samurai. Vai descer na velô. Cuidado, Samurai. Pelo menos aqui pode ser um item bom. Não acredito. Que máscara é essa? Uh. Que legal, mano. E vai começar a cair granizo. Peraí. Aqui tem o quê? Eu não vou por aqui. Aquele bicho eu acho que não dá pra matar. Certo. Aqui pelo menos tem uma outra parte. É, um negócio que eu ativei ali e terminou destruindo. Beleza. Basicamente é ficar indo pra um lado e pro outro. Não tem muito problema. Atropelar o cidadão aqui. Que tem uma queda. Beleza. Deixa eu ver o que é isso aqui. Eita, essa foi inteligente. Pronto. Deixa eu descer mais pra cá. E agora o que é que eu faço? Deixa eu ir por aqui. É, não... Acho que é pra usar o rinoceronte mesmo. Quase que eu caí na frente dele e perco o rinoceronte. Deixa eu quebrar isso aqui. Deixa eu quebrar logo a parte da direita. Senão eu vou ficar preso. Aqui acho que tem outra máscara. Deve ter. Já bem. Que pelo menos eu já recupero o life. Beleza. Mais uma fase. Já era. Eu infelizmente não estou contando. E também as vezes eu tô pulando fase. Pelo menos eu tenho a impressão que eu tô pulando fase. X. X-Caboss. Esse tem cara de chefe. E é o chefe mesmo. Primeiro chefe, né. Que a gente enfrenta. Pra quem lembra. No começo do jogo. Eu fui na parte de opções, né. Antes de começar o jogo. E tem a cabeça do Dalsin lá. Que é, no caso, esse cara. Deixa eu ir pra cá aqui. Deixa eu ver o que é isso. Samurai. Eu não posso gastar muita. Ó. Esse chefe é o seguinte. Basicamente são três cabeças. Enfiado numa flecha. Ele é extremamente fácil. Ele fica basicamente contornando. Formando um quadrado aí. Vezes ou outras ele volta. Ele nem sempre fica fazendo o mesmo caminho. Pelo menos não. Terminando não ficando tão fácil assim. Mas tem um Jason por aqui. Que é isso. Ah, que bom. Não quero. Tá, quero, vai. Opa, não é isso. Ah, é o contrário. Segura A e depois aperta. Pronto. Cadê o Jason? Beleza. E eu acho que tem alguma máscara por aqui. Ou máscara ou... Tem alguma coisa por aqui, né. Ah, relógio. Pronto. Mais tempo. Aqui basicamente você só fica aqui com o Jason. Você não tem muito o que fazer. É só você ficar atacando o machado. Porque isso é... Até o que ele cospe. Quando ele fica mais ou menos na minha linha. Eu posso destruir com o machado. Então não tem muito problema. Você fica atirando até destruir todo. Ou não, né. Ou corre também. Funciona. Vai. Destrói. Toma cuidado. Porque se você pular. Ele vai adiantar e vai... Atirar um... Um negocinho em você. Você pode também ficar pulando na cabeça dele. Só que é meio arriscado. Principalmente se você estiver com... Com o samurai. Agora que ele vai subir. Vou subir mais rápido. Uma cabeça já era. Faltam as outras duas. Deixa eu ver essa de baixo aqui. Não. Não consegui. Opa. O bom é que ela não vai toda pra um lado, né. Então isso vai facilitar mais pra mim. Pronto. Só falta esse... Não consegui. Pronto. Agora é só esperar ela subir. Ou não, né. Vou descer aqui e vou matar ela. Só uma vez. Já era uma. E vou matar essa na raça. Cadê? Destrói. Dalsim já era. Mais uma fase. Terminada. Esse chefe não é tão difícil. E se eu não me engano. Os chefes parece que é só esse bicho aí. Em formatos diferentes. Eu não lembro direito. Mas por enquanto... The Whispering Woods. Acho que é a... A vlog que sussurra. Ó. Você vê aquele... Puta que pariu. O Jason ia cair ali. Eu vou e... Certo. Você vê. É muito parecido com a primeira fase. Aí fica difícil você saber... Porra, bicho. Que chato isso. Ah, bicho. Morreu pelo menos. Certo. Esse cara... Esse bicho dá uma investida. Mais uma vez o poço. Tava muito vazio pra não ter nada. Deixa eu subir. Ah, eu ia subir mais. Talvez tenha... Precise subir aqui. É isso que eu tava pensando. E eu continuo e continuo e não tem. É. Algumas coisas você tem que descobrir na doida mesmo. Eu já não lembro mais do que vai acontecer nas partes. Então... Eu basicamente tô jogando de novo. Mais uma vida. Ah, perceberam, né? Destruiu tudo ali. Mas já consegui duas vidas na mesma fase. Esse jogo ele é relatavelmente generoso com relação a vidas e fases. Porque ele sabe que você vai perder todas elas. Mas é preciso saber onde pegá-las, né? E eu também não tenho tanta paciência pra tentar ver todas. Deixa eu ver aqui. Ó. Se você... Se você vir é bem de pouquinho, ele vai aos poucos. Você segura o botão de pulo, ele vai mais alto. Mas se você já descer com o pulo, ele já vai bem alto. O que é mais interessante. Deixa eu ver se tem uma outra máscara que eu não... Não gosto de samurai. É nem que eu não goste. É que eu não gosto. Força. Não gosto de pronto. Deixa eu ver. É que eu tô enrolando muito. Já já o vídeo acaba. Deixa eu... Tem que passar dessa parte logo. É, eu tava com uma cuidado com isso. Ah, peraí, peraí. Deixa eu ir logo pro final da parte esquerda. Porque possivelmente o final da fase... É. O final da fase na parte esquerda. Deixa eu ver logo se tem alguma coisa aqui. Se alguém me disser como é que pega esse negócio... Eu não sei como é que pega. Talvez seja só pra trolar mesmo. Ou se tivesse com uma mosquinha. Não, acho que não. Certo que eu tomo mais uma fase. Vamos lá. Vamos ver se dá. Essa fase é meio longa. Pra quem não sabe jogar. Ou seja, eu não vou terminar ela. Tem que esperar aqui sumir. Se espera sumir pra pular. Pra poder subir. Se você for esperar aparecer, você vai cair. Não vai dar muito certo. Deixa eu ver se tem algum item por aqui. Alguma máscara diferente. Cavaleiro. Eu gosto dessa zonadinha do cavaleiro. Pronto, eu vou estar avançando aqui com tudo. Com o tempo do vídeo. Tranquilo por enquanto. Quase lá. Sai. Opa. É, vai pra lá. Escalar aqui. Acho que vai ter outro bicho. Não, não tem. Menos mal. E aqui é uma parte divertida pra... O cavaleiro. Que ele tá caindo direto com o samurai. Você segura pra baixo, né? Com a espada. Se você tiver com o Kevin ou o Chiquit Amelion. Tá ferrado. E por aqui eu acho que tem outro cavaleiro. Porque senão você não ia ter como subir. É, normal aqui com... Uai, virando peço. Né? Bem, eu vou terminar por aqui. Porque senão o vídeo vai acabar. É isso aí, galera. E até a próxima.